E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Leonardo Queiroz, bem-vindos então ao primeiro vídeo sobre o Fórmula 1 2023. E claro, mais importante do que ser rápido na pista é você encontrar uma configuração que lhe ajude a encontrar segurança, etc. Então hoje é o que eu vou estar ajudando vocês antes de fazer vídeos sobre setup, sobre largada, sobre ritmo de corridas, enfim. Vamos começar pela configuração do seu volante também, do seu controle, para você poder ter já aí um pouco de, quem sabe, constância logo de cara no jogo, tendo uma configuração que funciona efetivamente dentro do novo jogo do Fórmula 1 2023, tá? Antes de mais nada, você que é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ficar com a gente aí para todos os conteúdos, né? A partir de hoje, uma maratona de vídeos aí, lives, etc. sobre o Fórmula 1 2023. E claro, tudo que tiver de novidade, tudo que tiver de informação aí em primeira mão, vou estar trazendo aqui no canal para vocês, como vocês já estão também acostumados, tá? Então sem mais delongas, vamos direto para o conteúdo do vídeo. Primeiro, eu vou trazer a configuração do volante, tá? Então, vamos diretaço aqui para a configuração do meu volante. Meu volante é um T300, beleza? Então, eu vou estar trazendo para vocês, primeiro, a questão da calibração, né? O que eu estou usando de calibração nesse início de jogo do Fórmula 1, que está funcionando para mim, né? Taxa de direção, é uma opção nova aqui dentro da calibração, é a questão lá de similaridade no movimento que você faz aqui do seu volante com o que é feito lá dentro do próprio jogo. O ideal, eu dei uma mexida aqui, dei uma testada, né? Entre 50, 100 e 200, é 100, tá? Quando você vai colocando para 50, já começa a ficar bem parecido ali com o Fórmula 1 2022. No 100, já é bem bacana, né? Eu acho bem equilibrado, um movimento bastante similar com o movimento que você faz aqui no seu volante, né? E, a partir de 200, eu já comecei a achar que ficava muito carnavalesco. Então, aí, o equilíbrio é no 100. Saturação no acelerador, eu utilizo 5, né? Para poder sempre dar um pouquinho a mais de força. Tem que ter cuidado, você que está aprendendo agora a jogar sem tração para colocar a saturação, né? É interessante você ter um pouco mais de cuidado nisso daqui, porque é arriscado você ter muita dificuldade na questão da reaceleração. Perder a traseira, enfim. Então, é interessante você prestar atenção nisso, tá bom? E, linearidade do freio, né? Estou jogando sem as assistências, então, estou utilizando linearidade do freio em 50. O mesmo padrão que eu utilizei no final do jogo 2022, que me trouxe velocidade de volta, é o que eu estou utilizando aí no 2023 e realmente funciona. E a saturação do freio também para deixar aquela chibatada um pouco mais potente no começo, em 15, também trazendo da configuração do Fórmula 2022 e me trouxe segurança. Então, você aí pode dar aquela testada, dar uma configurada, né? Eu acredito que para você, principalmente que joga sem as assistências, isso daqui ajuda bastante. Beleza? Vamos lá, então, para outro aspecto, que é necessário, né? De passar para vocês aqui. Questão de vibração, força e feedback. Eu estou utilizando o meu T300 aqui, 30 de força e feedback. Aí você me pergunta, poxa, que heróis, mas aí você não tem dificuldade para sentir o carro? Eu acho, gente, é o seguinte, ó, que a partir de 50, 60, o carro começa a se transformar num caminhão, tá? Então, eu estou utilizando agora 30, já é a sensibilidade perfeita para mim, pelo menos é o que me trouxe sensibilidade, né? Quando chegou em 30, quando estava muito alto, eu não sentia o carro, assim, eu sentia que eu estava dirigindo alguma coisa que não era o carro de corrida, né? Então, eu acabei diminuindo, me trouxe velocidade isso. Eu não sei se na sua adaptação, se você diminui o força e o feedback, você não tem sensibilidade do carro. Eu, particularmente, quando coloquei, né, no 30, desde o final do 2022, eu me senti bastante mais tranquilo, beleza? Aí, se você já gosta de ter um volante um pouco mais pesado, eu indico você utilizar no máximo, no máximo, ali, 55 a 60 de força e feedback, beleza? Inclusive, né, os pilotos do eSports, eles utilizam baixo também, assim, abaixo de 50, né, o força e feedback. Efeito de pista, zebra e fora da pista, 5, 5, 5, 0, e o amortecimento do volante também em 0, né? 5, 5 e o amortecimento do volante em 0. E aí, tem a questão da rotação do volante, né? Aqui é uma diferença que eu trago bastante, né, do pessoal que joga aí o mundo competitivo, que é a questão do volante ser 180 graus. Por que que é 180 graus, Queiroz? Primeiro, menos esforço, né? Você faz o movimento no seu volante virando pouco e o volante vira muito. Tem que prestar atenção nisso daqui, porque como o volante vira muito, se você der o pé e ele ainda estiver rotacionando, voltando para o centro, você vai perder o carro, né? Curva rápida, idem. Então, isso daqui é adaptação. Então, eu indico para você, antes de utilizar isso daqui efetivamente em campeonatos, você dê uma pausa, vá treinar no Grand Prix, vá para a sua tomada de tempo, consiga recuperar a segurança, o ritmo, depois você vai se aventurar. Beleza? De novo, 180 é a minha rotação máxima no volante, tá bom? Exatamente também para não ter aquela questão do cansaço físico, ajuda bastante, né? Fica bem mais sensível o volante. E agora, vamos para as configurações dos botões, né? Aumentar a marcha, aqui, pedal do acelerador, freio, né? Tem gente que usa a embreagem, eu prefiro usar o freio. Aumentar a marcha, claro, borboleta. Olhar para trás no L2. Replay flashback está ali no R3, R2 no DRS, limitador de box no X, comando de vooia no quadrado, triângulo, o painel multifuncional e o botão de ultrapassagem no bola. Beleza? A questão dos botões, tá bom? Então, vamos lá agora para você que joga no controle. Eu separei aqui uma calibração perfeita para você, que eu dei também umas testadas, né? Fiquei até com um ritmo parecido com o meu de volante. Então, tá aí, ó. 100%. Saturação no acelerador em 5. É também a mesma coisa, para ganhar um pouquinho ali de potência na saída da curva. E a linearidade do freio, coloquei em 30, né? 50% eu achei que estava demorando muito para o freio engrenar, né? E aí eu coloquei no 30% aqui para diminuir aí um pouquinho essa demora no questão do freio ser aquela chibatada, né? Que eu estou utilizando no pedal, porque no pedal é muito mais fácil você pressionar, amigão. Aqui no controle, né? Quando você aperta o L2, já é um pouco mais, né? Como é que eu posso dizer para vocês? É muito instantâneo 100, né? Pum! Você dá o... É 100% ou é zero, praticamente, né? No freio do controle. Já no pedal, como você tem que ficar suavizando, né? Aquele zero até 100 já é um pouco mais demorado. Eu prefiro utilizar 50% quando está no pedal e quando está no controle em 30%, beleza? E aí você pode adaptar aí. Saturação no freio eu não uso, né? Como eu já falei, se você botar saturação aqui no freio jogando no controle, a sua primeira chibatada já vai ser forte. Se você colocar ainda mais potência nessa pancada aí, meu irmão, haja borracha no pneu para ser travada, né? Vibração, força, feedback. Eu utilizo o 100 no controle para ter exatamente aí uma noção de como é que está o carro, aonde que o carro está, né? E também ter uma noção um pouco mais de aderência, etc. Você sente a vibração no controle. 30% do efeito da pista, 30% na zebra, 30% fora da pista, amontecimento do volante em zero. E aí a grande diferença do controle para o volante, que eu coloco 220% quando é no controle. Pelo menos eu comecei a utilizar 220% agora em 2023, jogando no controle porque eu achei que estava já entrando na curva com muita força o carro. E na hora que eu for sair, para poder não ter o risco de acabar distracionando o dano no pé de uma vez no controle, eu coloquei 220 que dá uma equilibrada também, você não perde na questão de entrada, da curva, né? O volante já vai virar bastante com 220. Então aí eu acho que para você no controle 180 já vai ficar um pouco muito puxado. E aí você utilizando 220 fica equilibrado, beleza? E aí, questão dos botões, o pessoal pede também R2, L2, aumentar a marcha no X. Eu, por exemplo, nesse jogo aqui, eu dei umas voltinhas no controle para poder aprender a correr com R2, L2. Eu acelerava no analógico. E aí, DRS no triângulo, limitador de velocidade do box também no triângulo, comando de voz no R1, depois paira multifuncional. E aí, embreagem no L1. E aí nós temos aqui o botão de ultrapassagem. Na verdade, o botão de ultrapassagem no L1, né? O pitstop manual que é no X. Tem o pitstop manual também aí que eu vou te contar, não tem necessidade nenhuma dentro do jogo. Então, gente, essas são as configurações que eu indico para vocês dentro do jogo do Fórmula 2023, tá? Usem essas configurações aqui, pelo menos ali parecidas, similares, né? Dê uma adaptada para o seu estilo de pilotagem. O jogo do Fórmula 2023 eu achei que coube bem bonitinho para essas configurações, né? Então, como eu falei, tem algumas configurações que eu já peguei no 2022 que eu utilizava e tem outras que eu acabei dando uma mexidinha exatamente pela questão de dirigibilidade diferente no jogo do Fórmula 2023. Beleza, gente? Não esqueça, claro, de se inscrever no canal, deixar o seu like. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Não esqueça de compartilhar também para os seus amigos aí que estão com dificuldade de encontrar uma configuração que eles consigam se adaptar rapidamente. E, claro, não esqueça de ficar com a gente para todos os conteúdos que vão ser cada dia mais corriqueiros aqui no canal, né? Se você quiser deixar também uma doação, tem o QR Code na tela, tem a minha chave Pix também na descrição e me siga nas redes sociais que tem muito conteúdo também lá exclusivo para você. Está tudo aí na descrição do vídeo, tá bom? E eu sigo todo mundo de volta, obviamente, tá? Obrigado pela companhia, fiquem com Deus. Tenho um ótimo jogo do Fórmula 23, que vocês se divirtam bastante. Eu gostei e espero que você também tenha curtido aí pelo menos o início do novo jogo. Um forte abraço do Queiroz, cuide-se bem. Fui. Fui.